Música Deputado apresenta projeto de lei que obriga o Estado a fornecer um tipo de vacina que previne infecções respiratórias em bebês prematuros. Atualmente o medicamento é encontrado somente na rede particular e uma dose custa aproximadamente 5 mil reais. Segundo o projeto de lei apresentado pelo deputado Chagas Romão, o Estado deve oferecer gratuitamente a vacina contra o vírus sensicial respiratório, o VSR, para bebês prematuros. O parlamentar justifica ainda que muitas famílias precisam recorrer à justiça para conseguir o medicamento no intuito de salvar a vida de um recém-nascido. E às vezes nesse tempo demora um pouco e o bebê às vezes vem a óbito, falta dessa vacina. Eu acho que é importante sim o governo se sensibilizar e liberar. O VSR é o principal agente das infecções respiratórias. A imunização de prematuros é recomendada porque o risco de uma evolução mais grave ou de hospitalização deles é 10 vezes maior do que em bebês nascidos com idade gestacional completa. Segundo profissionais médicos, a vacina contra a VSR é indicada em poucos casos, mas é necessária em pacientes pediátricos com alto risco na maioria com menos de 35 semanas de gestação. O custo na rede particular é de aproximadamente 5 mil reais para cada ampola e muitas vezes a família precisa arcar com mais de 3 doses. Como o Sistema Único de Saúde, o SUS, não oferece o medicamento gratuitamente, as famílias com crianças acometidas pelo problema precisam recorrer à justiça para conseguir as doses da vacina. Música Música